Música Eu indico bem o turismo 4P Música É um guia online de viagens com animais Uma busca pelos hotéis do Brasil todo que hospedam o seu pet chamados Pet Friend Música E olha só que bacana Eles também oferecem adaptações de roteiros de aventura e ecoturismo para você fazer com seu animalzinho É muito legal Diferente Música Música E o bacana é que alguns dos hotéis tem um aval A credibilidade do turismo 4P Porque são lugares onde eles mesmos treinaram o hotel Então podem certificá-los dessa forma Música Entre no site e planeje a sua viagem Dessa vez com seu melhor amigo Vai lá que a gente indica bem Música 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 Música